Oi, oi pessoal! Hoje eu vou estar ensinando a fazer esses lindos cofrinhos feitos com caixas de leite E se vocês for fazer pra vender ou presentear alguém, vocês podem estar colocando em uma embalagem transparente, assim como essa Além dos cofrinhos noivinha, também fiz esses cofrinhos noivo Se vocês quiserem aprender, também vou estar deixando o link deles na descrição desse vídeo Se vocês gostaram, não esquece de deixar seu like Se não gostar, também pode deixar o seu deslike, que eu vou estar entendendo que eu preciso melhorar E se ainda não for inscrito no canal, se inscreve, compartilha com seus amigos, deixa seu comentário abaixo Agora vamos parar de enrolação e vamos para o passo a passo Vocês vão precisar de uma caixinha de leite, de duas folhas sulfites pra fazer os moldes Duas folhas de papel verde, essa gramatura de 180 pode ser uma gramatura diferente A cola branca, imitações de pérolas, o pincel, o estilete, a régua e a tesoura Vamos começar tirando as medidas da caixa Essa linha de largura tem 9,5, de altura ela tem 17,5 O fundo tem 9,5 por 6,3 Na hora de vocês marcar o molde, vocês vão aumentar 1 cm de cada lado Agora vamos recortar os moldes Os moldes já foram cortados Essa medida vai ser para o fundo e a parte de cima da caixa Esse molde vai servir para as laterais e para a parte de trás Vocês vão medir a largura da caixa Mais 1,5 cm em cada lado A altura da caixa mais 2 cm Agora vamos recortar esse molde Dobre o molde ao meio Comece cortando nessa medida Vamos lá O molde já está pronto. Já passei os moldes para o papel que a gente vai colar. Antes de começar a colar, vamos preparar essa caixa. Recorte essas duas abas. A do fundo eu não vou recortar, mas se vocês quiserem, vocês podem também estar recortando. Vamos começar colando o fundo. Centraliza o papel, dobra até formar um bico. Faça o dedo até dobrar bem. Agora vamos colar essa parte. Na parte de cima. No meio dela, vocês vão fazer um recorte assim. Se vocês quiserem fazer com o mesmo tamanho, esse meu tem 5 por 1,5. Centraliza também o papel e dobra até formar bico. Daí vocês voltam a dobrar novamente para ficar bem dobradinho. Feito isso, vocês vão fazer uma marcação com lápis. Só para ter uma noção de onde vocês devem cortar. Tchau. 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 Obrigado.